Fala aí, galera! Beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com vocês as deliciosas equações modulares. O que é uma equação modular? Qualquer equação cuja variável esteja dentro do módulo, tá? Nosso x vai estar lá dentro do módulo. É muito tranquilo, vem comigo, pessoal. Vamos utilizar para resolver as equações modulares esta propriedadezinha aqui. Se o módulo de a é igual a b, então a é igual a b ou a é igual a menos b. É só isso, Paulo? Só isso? Vem comigo, vou te mostrar aqui, gente, muito tranquilo. Módulo de 3x menos 2 é igual a 7, hein? Esse é o a, tá vendo? Esse aqui é o b. Então, a é igual a b, como é que fica isso? 3x menos 2 é igual a 7. Ou o quê, gente? Ou a é igual a menos b. 3x menos 2 é igual a menos 7. Pronto, é só resolver essas duas equações aqui. Nem mais módulo tem, tá vendo? Vamos aqui comigo, ó. 7 mais 2, 9. 3x é igual a 9. Esse 3 multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. 9 dividido para 3 é 3. Pronto, já temos aqui uma resposta. x é igual a 3. E aqui desse lado, passando para lá, mudando o sinal, vou ter 3x é igual a... Menos 7 mais 2? Menos 5. Esse 3 multiplicando, passamos dividindo. Menos 5 dividido por 3. Temos aí nossa outra resposta. São duas, Paulo? Olha, nesse exemplo foi duas. Podemos ter até mais do que duas, tá bom? Vamos aqui para o próximo, ó. Primeira coisa, gente. Reparou que eu escrevi aqui que o b tem que ser positivo? Ou zero, né? Maior ou igual que zero? Porque o b, ele é o resultado de um módulo. Então, claro, só pode ser positivo, tá? Nesse caso, meu a é 2x menos 1. E o meu b é x mais 2. Então, eu preciso garantir que o b tem que ser maior ou igual que zero. Quando for numérico, você vai bater o olho 7. Bom, 7 é positivo, tranquilo. Quando for literal, você precisa se certificar. Então, antes de começar, você vem aqui, ó. Restrição. O x mais 2, ele precisa ser positivo ou zero. Maior que zero, tá? Maior ou igual que zero. Ou seja, joga esse 2 para o outro lado. O x tem que ser maior ou igual que menos 2, tá vendo? Eu só posso tomar como resposta valores que sejam maiores ou iguais que menos 2. Tranquilão? Então, eu vou recapitular. Se for numérico, não precisa fazer essa restrição. Você vai olhar e vai ver que o número que está ali dando o resultado do módulo é positivo, tá? E aqui, quando for literal, aí você precisa garantir isso, tá bom? Tranquilão? Muito bem. E agora acabou, ó. Aqui, ó. A é igual a b, 2x menos 1 é igual a x mais 2, ou A é igual a menos b, conforme diz a propriedade. 2x menos 1 é igual a menos x mais 2. Coloca um parênteses para você não errar o sinal, pessoal. Quer ver? Vamos resolver aqui, então, ó, 2x menos x dá x e 2 mais 1 é 3. Desse lado, 2x menos 1 é igual, olha aqui o que eu falei, ó, menos x e menos com mais menos 2, é. Esse menos aqui tem que ser na expressão inteira e não só no primeiro. Por isso, eu boto parênteses para a gente não errar isso, tá? 2x traz para cá o x, vai ficar 3x. Do outro lado tem menos 2 com mais 1, menos 1, portanto, x é menos 1 terço, né? O 3 multiplicando, passamos dividindo. Esse carinha aqui, claro que é maior ou igual que menos 2. E o menos 1 terço também é maior ou igual que o menos 2, sim, tá? Menos 1 terço é como se fosse menos 0,333. que está à frente do menos 2, beleza? Então, ambas respostas aceitas, senhores. Vamos ao exemplo C, gostosinho, olha aqui, ó. Olhei lá, está numérico, então não precisa se preocupar com restrição. Vou aplicar a propriedade direta, hein? x² menos 5x é igual a 6 ou x² menos 5x é igual a menos 6. Passando para cá, eu vou ter x². menos 5x menos 6 é igual a 0. E desse lado, x² menos 5x mais 6, né? Vai mudar o sinal, é igual a 0. Ficaram, então, duas equações do segundo grau, até bem parecidas, mas não iguais. Olha aqui a diferença. Vamos resolver. Você pode fazer pela fórmula de básica ou soma o produto, que é o que eu vou utilizar aqui para resolver as duas. Quer ver? A soma, senhores, como é 1, a soma é o carinha do meio com o sinal trocado. E o produto é o carinha do final. Pensando um pouquinho, você vai descobrir que os dois números que multiplicados dão menos 6 e somados dão 5 são 6 e menos 1. Quer ver? 6 vezes menos 1, menos 6. E 6 mais menos 1 dá 5. Aqui, como o A também é 1, a soma vai ser o carinha do meio com o sinal trocado. É 5 também. E o produto, o carinha do final. Neste caso, pensando aí um pouquinho, você há de encontrar como solução 2 e 3. Quer ver? 2 vezes 3 está lá, 6. E 2 mais 3, 5. As quatro respostas serão aceitas, pessoal. Tranquilaço. Galera, para finalizar esse problema, eu queria te mostrar que traz módulo igual módulo. Está um pouquinho diferente da propriedade, né? Mas você vai fazer da mesmíssima forma. Quer ver? Aqui, sem estresse. Está no módulo. Só tem coisa boa de ele estar no módulo. Mesmo sendo literal, você não vai precisar fazer nenhuma restrição, porque ele está dentro do módulo. Claro que vai ficar positivo. Então, ó. Esse é o A, esse é o B. A é igual a B. Ou A é igual a menos o B. Pronto. Vamos só resolver isso aí. 3X menos 2X é X. 3 mais 1, 4. Para aí, nossa primeira resposta. Desse lado, atenção, esse menos muda o sinal de todo mundo, hein? Então, vamos ter 3X mais 2X, 5X. Do outro lado, menos 3 mais 1, menos 2. X, portanto, dando aqui, menos 2 quintos, passando esse 5 para o outro lado e dividindo. É isso, senhores. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido. Se isso aconteceu, deixa aí o teu curtiu para mim e se inscreve no canal. E assista o vídeo seguinte, que eu ainda vou falar sobre equações modulares e alguns outros tipos. Gente, um abraço. Tchau, tchau.